Ei você aí, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, assista a parte 1 primeiro e depois volte aqui, é só clicar aí em cima no card. Não esqueça de deixar o like, e se for seu primeiro vídeo, se inscreva pois eu sou muito bonito. Agora já podemos continuar. Agora alguns jogos de PC tem aqui Doom, Diablo, Fallout, GTA e a franquia Warcraft como um todo. Começando pelo Doom, ele não foi o primeiro jogo de FPS, então acredito que eu não colocaria aqui como clássico, quando ele foi lançado já estava rolando o Wolfenstein 3D, mas eu vou colocar ele aqui como revolucionário por dois motivos. O primeiro é porque ele pegou o que estava rolando de FPS na época e trouxe um universo diferente, trouxe uma temática diferente, o lance lá dos demônios e tudo mais, uma parada meio futurista. E segundo, porque recentemente com o Doom 2016, a franquia conseguiu se reinventar em uma época em que FPS, tiro em primeira pessoa, já era um estilo totalmente massivo, totalmente manjado. E eles conseguiram se reinventar, trazer uma parada diferente, um trabalho digno de destaque, então ele foi revolucionário porque ele pegou coisas que já existiam e trouxe uma abordagem diferente, digamos assim. Então por isso o Doom está aqui como revolucionário. Vamos ao Diablo. Diablo, apesar de não ser tão hypado como muitos jogos que estão aqui nessa lista, ele ditou muitas tendências, cara. Tem muitos jogos de RPG de ação que seguiram as mecânicas e as tendências implementadas aqui no Diablo, como Victor Vran, Torchlight, Sacred, Divinity, Green Dawn, até o próprio Ultimate Alliance da Marvel bebeu também da fonte aqui do Diablo e das mecânicas que ele trouxe pela primeira vez. Então vou listar o Diablo como um clássico, apesar de que quando a gente pensa nos grandes clássicos dos videogames assim, a gente não pensa exatamente em Diablo. Mas se a gente for ver PC game, o Diablo com certeza merece a posição de clássico aqui. E até poucos anos atrás ele era classificado como um dos melhores jogos de PC já feitos, então clássico é um ranking nada mais nada menos que merecido por essa franquia. Fallout é uma franquia que eu comecei a jogar a partir do 3, então me falta aí um pouco de informação a respeito daqueles títulos clássicos que eram com visão isométrica e tudo mais. Eu não joguei esses títulos, então digam aí nos comentários se vocês acharem que eu tô sendo injusto com a minha classificação. Eu comecei a jogar a partir do 3, então eu vou deixar ele aqui um pouquinho antes de classificar. Eu acho que o Fallout trouxe muita inovação com a mecânica de gameplay dele, principalmente por causa do lance do VATS, também a parte da estética e todo o lore da situação ali. Ele mistura ao mesmo tempo uma estética futurista com uma estética retrô, porque se passa no futuro, mas a evolução da tecnologia ficou travada por causa do apocalipse nuclear, Então temos aí um crossover de ideias que é muito criativo e eu tenho vários motivos pra classificar o Fallout como revolucionário, ou de repente até como obra de arte, cara, porque ele mereceria por toda a estética, por todo o conceito. Porém, o Fallout é um jogo muito bugado, é um jogo que tem vários problemas, muita coisa não funciona, a Bethesda recentemente cagou tudo com o lance do Fallout 76, os jogadores ficaram extremamente decepcionados e insatisfeitos, muitos pediram refund e não conseguiram o reembolso de seu dinheiro, então por causa desses problemas aí eu vou colocar o Fallout como um jogo decente, cara. É muito triste fazer essa classificação porque toda a equipe que cuida de roteiro, de arte, de visual, de temática, de ambientação, são verdadeiros artistas e eles mereciam estar aqui em obra de arte, mas a parte de gerenciamento da franquia, a parte de marketing, a parte de desenvolvimento mesmo, programação, acabou prejudicando muito a experiência, então vou deixar o Fallout em decente. Partindo pro GTA, mais uma das favoritas aí da galera, eu acredito que eu tenha jogado todos os GTAs aí, menos o Liberty City Stories, e eu vou classificar o GTA como revolucionário por dois motivos, ele foi revolucionário duas vezes, cara, lá no comecinho quando ele foi lançado, com toda a mecânica de você roubar carros e toda a temática transgressora e ofensiva do jogo, e quando ele passou pro 3D no GTA 3, ele foi revolucionário de novo, cara, trazendo mecânicas aí de carro que eram melhores que até de muitos jogos de corrida, um sistema de mundo aberto com o mapa da cidade, tudo aquilo ali era muito novo, era muito original, então ele merece estar aqui como revolucionário. O Warcraft foi sim uma franquia clássica, principalmente ali no lançamento com Warcraft 1 e Warcraft 2, o Warcraft 3 foi um ótimo jogo de estratégia, ele constitui ali junto com Age of Empires e outros jogos do mesmo estilo, os pilares da estratégia em tempo real, com o World of Warcraft ele poderia ser até promovido a obra de arte, por causa de todo o trabalho que aquela equipe mínima foi capaz de trazer, eles criaram todo o universo, um mapa gigantesco onde você poderia explorar cada centímetro com total liberdade, mas eu acho que a Blizzard perdeu a mão ali no meio do caminho e acabou pegando uma parada que era uma obra de arte, que era um clássico e transformou num produto de indústria, um produto em série, que obriga o jogador a passar muitas horas jogando, muitas horas e muitas horas pra conseguir progredir, e todas essas horas são pagas, além de você comprar o jogo, comprar as expansões, você tem que comprar o pacote de tempo, e todas as mecânicas do jogo são feitas pra você passar muitas horas ali jogando, então virou realmente um produtinho. Se fosse alguns anos atrás ele poderia entrar aqui como clássico ou até como uma obra de arte, mas hoje em dia eu vou colocar como um ótimo jogo ou franquia. Vamos falar de Resident Evil, título que ditou tendências pra várias franquias que hoje em dia são consideradas como clássicas também, eu larguei ele aqui em Superestimado sem querer, enfim, Resident Evil é um clássico cara, um clássico, foi talvez aí o primeiro jogo de survival horror que abriu portas pra vários jogos como Silent Hill, Dino Crisis, Parasite Eve, vários outros que eu não tô lembrando e vários outros que com certeza também eu não conheço. Resident Evil, ele tem ali uma temática muito interessante que mistura duas coisas muito distintas, que é o Apocalipse Zumbi, que é uma coisa já mais urbana, mais contemporânea, com um tipo de terror um pouco mais arcaico, mais medieval, uma parada mística, então assim, o lance dos castelos e da mansão, isso daí juntando com o Apocalipse Zumbi faz uma estética muito única que ninguém tinha feito antes, ele juntou essas duas paradas e conseguiu fazer um verdadeiro clássico, por isso ele está aqui nessa categoria. Temos aqui o íconezinho do Dragonborn representando aí o Skyrim e toda a franquia de The Elder Scrolls, e eu vou colocar esse cara, eu fico entre subestimado e entre ótimo jogo franquia, porque ele não trouxe nada de muito revolucionário, talvez nos primeiros títulos ele tenha brigado ali com a galera que estava inventando as novas tendências e algumas coisas foram aproveitadas e outras foram novidade, mas isso é normal de acontecer, mas o Elder Scrolls V aí, o famoso Skyrim, foi muito hypado, então eu já não sei se ele merece estar aqui no subestimado, porque ele recebeu bastante atenção e recebeu bastante hype. Então eu diria que os outros títulos de Elder Scrolls são subestimados, mas o Skyrim é um ótimo jogo, trazendo aí todo o contexto da franquia, então ótimo jogo ou ótima franquia. Se você estiver achando minhas classificações muito zoadas, você pode usar o link da descrição para fazer seu próprio tier list e mandar para a gente lá no nosso grupo do Zap. Fique à vontade para fazer vídeos usando esse template. Agora dois jogos com temáticas aproximadas, que são um lance meio de espionagem e stealth, temos a franquia de Metal Gear e o Syphon Filter, inclusive o Syphon Filter eu acredito que muita gente aqui nem conheça, mas é uma franquia que fez muito sucesso no Play 1 e no Play 2 e vale muito a pena experimentar. O personagem não é um cara muito marcante, não é um personagem incrível, não é tipo nenhum 007, nenhum James Bond da vida, mas a jogabilidade é muito interessante, as histórias são interessantes e as mecânicas são também interessantes, apesar de não ser nada revolucionário, nada inovador e também não ser nenhum clássico que ditou tendências para o futuro dos jogos, mas eu vou colocar aqui como subestimado para que a galera que está aqui assistindo esse vídeo dê uma chance para ele, dê uma oportunidade de experimentar o Syphon Filter, que é um ótimo jogo de investigação, de espionagem e também tem uma pegada stealth, mas não é tão stealth quanto o Metal Gear, por exemplo. Já o Metal Gear, eu vou ter que confessar aqui que eu nunca joguei nenhum título da franquia. Eu acabei caindo no Syphon Filter sem saber que ele era stealth, porque eu não curto o jogo stealth e eu acabei jogando esse jogo por acaso. Já o Metal Gear é muito conhecido por ser stealth, então eu acabei não chegando perto dele, não passando perto dele, porque não é o meu tipo e o favorito de jogo. Eu vou colocar aqui sem opinião, mas se vocês acharem que é um jogo que merece muito ser jogado, mesmo se a pessoa não curte essa pegada de andar escondido, de andar devagar sem ser percebido pelo inimigo, se vocês acharem que merece ser jogado, eu vou dar uma chance para ele, porque é uma franquia muito famosa, muito conhecida e também muito aclamada. Estamos chegando perto do final, temos dois jogos aqui que são relativamente parecidos, temos o Tomb Raider e o Uncharted, mais conhecido como Tomb Raider de menino. Eu vou classificar Tomb Raider como um clássico, apesar de que os últimos jogos da franquia, os três últimos, os três mais recentes, poderiam ser classificados como verdadeiras obras de arte, mas como eu estou englobando o contexto geral da franquia, vou colocar como um clássico. Muita mina joga videogame hoje em dia por causa da personagem Lara Croft, que foi muito badass nos jogos clássicos de Tomb Raider. Exploro uma temática que, pelo menos pelo que eu lembro, nunca tinha sido explorada anteriormente nos games, o lance de arqueólogos e de explorar as tumbas e descobrir novas coisas sobre a história das civilizações antigas. Eu acho que isso nunca tinha sido explorado em videogame antes de Tomb Raider. Trouxe também o lance lá da mansão Croft, que você poderia ficar vagando pela mansão só para treinar a movimentação do personagem e explorar o cenário. Era muito maneiro. Então eu vou colocar Tomb Raider aqui como um clássico, mesmo que os jogos mais recentes sejam verdadeiras obras de arte. Agora, o Uncharted, cara, é complicado, porque ele passa bem longe de ser um jogo ruim, mas ele também passa bem longe de ser um Tomb Raider, né? Então o que acontece? Eu acho que o Uncharted foi inventado para ser meio que um Tomb Raider de menino mesmo, porque jogo com personagem masculino vem demais. Então só aí por esse ponto de vista eu já classificaria ele como um produto, tá ligado? Eu não usei todos ainda, mas eu sei que ele passa muito longe de ser um jogo fraco, de ser um jogo ruim. Então eu vou colocar ele aqui como ótimo jogo, ótima franquia. Bora lá, guys. Bora pra treta, porque chegamos aqui no Minecraft. Minecraft é um dos jogos mais vendidos da história do videogame, se não o jogo mais vendido da história do videogame. Um jogo que foi desenvolvido por um cara só no começo, uma ideia que tinha muito potencial, mas que na minha opinião foi porcamente explorada, sabe qual é? Foi muito pouco explorada. Rolam coisas incríveis ao redor do Minecraft, a comunidade é incrível e traz muita parada inovadora, muita parada incrível, mas é a comunidade que traz, tá ligado? Não é a empresa, não foi o jogo que trouxe essas possibilidades, foi a comunidade. Existe hype demais em cima desse jogo, existe polêmica demais, existe amor demais dos fãs e vocês vão me perdoar, mas eu vou colocar o Minecraft como superestimado, porque eu acho que ele recebe muito mais hype e muito mais amor, muito mais atenção do que ele verdadeiramente merece. Agora chegamos ao gran finale, vocês devem ter reparado aí desde o começo do vídeo que eu separei o Sonic clássico e o Sonic moderno em duas categorias diferentes, porque não tem como fazer diferente, cara. Não tem como. Não é como se fosse o Mario que pegou ali a essência dos Marios em 2D e trouxe pro universo 3D e continuou seguindo ali a mesma temática, a mesma essência. O Sonic, cara, eu acho que ele passou pela mão de muita gente, entendeu? Enquanto o Mario continuou ali na mão mais ou menos da mesma equipe, o Sonic passou pela mão de muita gente, o pessoal perdeu a mão, não sabe se o que foi feito, e aí acertou, depois errou de novo, e aí o Sonic pegou espada, e aí o Sonic virou lobisomem, então, mano, vamos lá. O Sonic clássico é um clássico, não tem como ser diferente. Apesar dele ter vindo bem depois aí do Mario, ele veio pra disputar com o Mario, eu sou muito mais fã do Sonic do que do Mario, e eu acredito que ele seja um jogo realmente inferior ao Mario, apesar de eu pessoalmente gostar mais. Então, tô colocando ele aqui como clássico, porque ele, juntamente aí ao Mario, na era 16-bit, na quarta geração, definiu o que iam ser os próximos jogos de plataforma, definiu toda uma estética da SEGA, as trilhas sonoras dos três primeiros jogos de Sonic são fantásticas, os cenários são fantásticos, então, não teria como classificar de forma diferente. Ele é verdadeiramente um clássico, fica entre clássico e obra de arte, inclusive. Agora, os títulos que vieram depois, Sonic Unleashed, Shadow the Hedgehog, Sonic 2006, Sonic and the Secret Rings, Sonic and the Dark Knight, cara, pra mim, isso é tudo uma grande porcalhada, sinceramente, vou pedir desculpas para os fãs desses títulos, eu entendo que o personagem Sonic é um personagem muito maneiro, e que só de saber que tem um jogo novo de Sonic, Sonic Lost World, já empolga um pouco, mas a qualidade desses jogos, cara, eu não consigo ter respeito, eu sinto muito, essa é a minha opinião pessoal, então, eu vou colocar aqui, como decente, em respeito, ao galera que é fã, e em respeito a toda franquia, todo histórico da franquia como um todo, mas eu nem colocaria na lista, eu não considero, tá ligado? Eu não considero, podem me xingar, podem ficar com raiva de mim, mas eu acho tudo isso uma grande porcaria. Cara, eu acabei de reparar que eu arrastei sem querer o Mega Man aqui pro meio das categorias, e não fiz a classificação dele, mas então vamos fazer agora. O Mega Man, por muitos aí, é considerado um clássico, mas eu vou colocar o Mega Man aqui em ótimo jogo e franquia, por alguns motivos, primeiro porque ele veio depois do Contra, que foi uma franquia que meio que inventou ali o Run and Gun, antes a gente tinha jogos de plataforma em que o personagem pulava em cima do bichinho, tipo Mario, Sonic, e também tinha jogos em que o personagem dava soco no bicho, tipo Alex Kidd, mas o Contra e o Mega Man trouxeram meio que juntos aí, esse novo estilo de Run and Gun, onde você anda pra frente nas plataformas, pula e atira nos inimigos, o que traz uma mecânica de gameplay completamente diferente. Tanto no Contra quanto no Mega Man nós temos aí várias armas, e o Mega Man trouxe também a liberdade de você fazer as fases na ordem que você quiser, sem ter uma sequência específica pras fases, então eu pensando bem vou até trazer o Mega Man aqui para Revolucionário, porque ele trouxe essa mecânica diferente, e tenho certeza que ele inspirou também aí muita coisa que veio depois. Agora sim estamos terminados, o pessoal devia estar passando mal né, que eu tinha largado o Mega Man aqui embaixo, e foi sem querer cara, foi muito sem querer, eu devo ter arrastado sem querer, mas enfim, tá aqui, Mega Man revolucionário. Então com isso nós concluímos aqui o nosso vídeo de Tire List cara, e tá aí a classificação, eu espero que ninguém tenha ficado muito chateado comigo, pela forma que eu classifiquei alguns jogos, como por exemplo aí o Minecraft, mas essa é a minha opinião pessoal, um pouco misturada ali com o contexto mais geral da opinião de todos, tanto que eu nem coloquei uma categoria de jogo ruim, jogo fraco, lixo, não coloquei essas categorias, porque eu trouxe aí só franquias que são muito aclamadas, muito conhecidas, acredito que eu tenha sido justo aí na minha classificação, sendo fiel a minhas opiniões pessoais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, manda ele pra algum amigo seu, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários duas coisas, a primeira é se vocês discordam muito de mim, em alguma dessas classificações que eu fiz, se vocês acham que eu fui absolutamente injusto, e também queria que vocês me dissessem se tem alguma franquia, que era muito importante de estar aqui nessa lista, e eu acabei esquecendo. Eu já tô pensando em uma aqui, que é o Contra, que eu não botei, não sei porquê, mas se vocês conseguirem lembrar de outras, deixem aí nos comentários, por favor. Se você curte o trabalho que eu faço aqui na Taverna, clica no botão Seja Membro e dá uma olhada nos planos. Além de você apoiar o canal, você tem acesso a vários materiais exclusivos que eu ofereço pra você melhorar aí suas lives, melhorar o seu canal. Os preços são bem baixos, e eu tô sempre atualizando esse material, então considere tornar-se um apoiador ou uma apoiadora aqui da Taverna Retro. Também quero convidar vocês pra me seguir lá na Twitch, que é onde eu faço minhas lives semanalmente, diferente daqui do YouTube, que eu faço live uma vez na vida, outra na morte. Eu vou ficando por aqui, mas peraí, não vai embora ainda não. Eu tô deixando aí na tela final dois outros vídeos aqui da Taverna pra você conhecer melhor o canal. Escolhe um deles pra assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por ter chegado até aqui, e boa maratona! A música acabou então, só dá like aí na moral, valeu!